Olá, caros ouvintes da Rádio USP, o terceiro Cine Festival Internacional de Eco-Performance recebeu 216 inscrições de cinco continentes e a equipe de curadoria selecionou 57 filmes de artistas de 28 países. O festival é um posicionamento ecopolítico diante dos desafios do século XXI e ele foca, de um ponto de vista performativo e cinematográfico, nas relações entre meio ambiente, corpo e ancestralidade. Um projeto idealizado e dirigido pela coreógrafa brasileira Mauro Baiocchi e organizado pela TAM Teatro Companhia. O festival tem 13 estreias e tem na programação cerca de 50% de filmes brasileiros. Entre as novidades interessantes do festival é o crescimento de cineastas mulheres, uma substancial participação da comunidade LGBTQIA e uma grande diversidade étnica. A programação é dividida em segmentos que vão de ecopoéticas 1 a ecopoéticas 6 e proporcionam ao público uma espécie de viagem audiovisual e performativa pelo mundo inteiro. Uma outra importante novidade do festival é o prêmio de produção concedido pelo projeto Environmental Dance, sediado em Berlim, na Alemanha. É um projeto que dá 5 mil euros para a obra vencedora. Tudo isso contribui para uma grande riqueza de perspectivas, de um pensamento audiovisual e performativo acerca das nossas relações com a natureza e o futuro do ser humano no planeta. Uma das grandes indagações colocadas pelo festival é que ancestral seremos para nossos descendentes. Esperamos poder ver vocês no Cine Sátiros Biju. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.